Preste atenção nesse flagrante que recebemos aqui na RIC TV Record. Dá uma olhada. O vídeo feito com celular mostra dois homens conversando em frente ao muro do Centro Pop, no bairro Anitta Garibaldi, em Joinville. As imagens foram gravadas próximo das 7 horas da manhã. Nas cenas, é possível perceber que eles fumam, o que parece ser um cigarro de maconha. Logo depois, eles encontram outras pessoas e um deles se aproxima do muro, como se também estivesse usando algum tipo de entorpecente. Quem costuma passar com frequência pelo local, afirma que a situação se repete quase todos os dias, sempre no mesmo horário. O Centro Pop fica ao lado da rodoviária de Joinville, local com grande circulação de pessoas e entrada para muita gente que chega à maior cidade de Santa Catarina. Olha só que situação. Viu o flagrante ali, gente? Com exclusividade, a gente mostra essas imagens e vamos falar mais sobre isso. Vamos ao vivo agora com o nosso repórter Rafael Augustos, que está justamente em frente ao Centro Pop. Rafael, sobre esse vídeo, a Prefeitura emitiu algum comunicado? Como a Prefeitura respondeu a essa situação? Emitiu sim, Elber. A Prefeitura disse, em nota, que nesses casos, quando os moradores flagrarem esse tipo de situação, devem ligar para a Polícia Militar ou até mesmo para a Polícia Civil. A Guarda Municipal atua em danos aos bens públicos, como praças. E aí, no caso, eles podem também, caso verifiquem esse tipo de situação, podem entrar em contato e fazer a denúncia no número 153 da Guarda Municipal. A Polícia Militar também disse que faz rondas pelo local e está sendo intensificada, até mesmo aqui nos arredores da rodoviária, que fica bem ao lado do Centro Pop. Olha, o Rafael, olha só. Ainda sobre a situação de moradores de rua, Rafael, o Ministério Público apresentou uma ação civil pública pedindo mudanças no atendimento que é oferecido pela Prefeitura. Como é que é essa situação? Isso mesmo, Elber. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública após receber denúncias, até mesmo do uso, do consumo de drogas, aqui próximo ao Centro Pop. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai falar com o secretário de Assistência Social, o Wagner. Wagner, no caso, como é que a Prefeitura tem lidado com essa denúncia que recebeu recentemente? A denúncia propriamente dita do Ministério Público, ainda nós ficamos sabendo de forma extraoficial, a Prefeitura não foi notificada, porém, nós, de formas extraoficiais, nós já ficamos sabendo dessa demanda. Bom, no que diz respeito a alguns encaminhamentos do Ministério Público, em especial o diagnóstico das pessoas em situação de rua, nós já estartamos esse processo há cerca de três meses, onde nós, nos próximos 15 dias, certamente, nós já vamos entregar um prognóstico já de onde vêm, para onde vão, se foram mandados a Joinville de forma não ortodoxa, enfim. Esse é um diagnóstico que nós estamos preparando com a Prata da Casa. Nesse documento, também, há constatação que não tem um profissional de psicologia para fazer o atendimento, até mesmo possíveis encaminhamentos desses moradores de rua. Já tem esse profissional? Bom, com relação ao profissional, essa é uma demanda já antiga, desde quando o Centro Pop era localizado ali no bairro Bucarém, na rua Uruçanga. Hoje, esse profissional nós já contemplamos dentro do equipamento, e vale destacar que, nos próximos meses, cerca de 90 dias, a nossa pretensão é intensificar a equipe de abordagem social, ou seja, ampliar a nossa equipe com o intuito de fomentar essa busca ativa, de forma propositiva, essas pessoas em situação de rua. Outra reivindicação, também, é um local específico, um abrigo para receber essas pessoas. Há um planejamento, junto à Prefeitura, à Secretaria, para ter um abrigo para essas pessoas? Com certeza. Esse planejamento, ele já iniciou há cerca de seis meses. Nós encontramos uma entidade que venha executar esse serviço, é um serviço de suma importância para a nossa cidade. Ela está agora em fase de adaptação, onde nós já buscamos orientá-las, desde a parte de infraestrutura, a parte de acessibilidade, e nós já estamos correndo para os finalmentes, para firmar esse contrato com a entidade. Há uma previsão de quando vai ter essa destinação, esse local específico para receber esses moradores? Perfeito. Essa pergunta é muito importante. Nós estamos trabalhando com um prazo interno de 60 dias para que essa entidade já passe a receber essas pessoas. Ok, secretário. Obrigado pelas informações.